Ei, gatos da Gabi! Prontos pra cantar uma das minhas músicas favoritas? Então vamos nessa! Juntos no meu quarto, você e eu Hoje tem entrega, o que será? Vem pra casa mágica da Gabi Essa é casa mágica da Gabi Aperto a esquerda, aperto a direita Me sinto linda, me sinto perfeita Arco, íris, estrelas, balões Que gataste que essa agitação Sem você também Hoje as bolhas vão, o mundo fica bem Não precisa entender Tudo bem, tenta pra valer Ei, Gabi Nos leva a casa mágica Ei, Gabi Tem um cantinho pra ti, minha meu Cake, sereata e kit fada Fazem gostosuras e não sobra nada O gatuno corre com a Carlita DJ Risonho Cai na balada Família, gato, caixa e sua arte E almofagada Só dorme É a casa mágica Pra Gabi Vem pra casa mágica Pra Gabi Vem você também Se quiser brincar Vamos florecer Não precisa entender Tudo bem, tenta pra valer Ei, Gabi Oi, gatinho Nos leva a casa mágica Vamos lá Ei, Gabi É isso aí Tem um cantinho pra ti, miau, miau Ei, Gabi Miau, miau, miau Nos leva a casa mágica Miau, 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 miau Ei, Gabi Miau, miau, miau Tem um cantinho pra ti, miau, miau Ei, Gabi Miau Tem um cantinho pra ti, miau Tem um cantinho pra ti